Fala, galera! Sejam muito bem-vindos à Coletiva do Tidico. Gente, decisão tomada no São Paulo, muitas mudanças, muitas coisas acontecendo agora no nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbis, maior clube do mundo. E eu vou atualizar vocês, vou trazer todas as últimas informações, últimas notícias pra vocês aqui, nesse vídeo completão recheado do nosso tricolor. Gente, se inscrevam aí no canal, vai no botãozinho vermelho inscrever, se inscreve e ative as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Eu vou trazer vídeo pra vocês todos os dias e se inscrever é de graça. E, gente, deixar o like também é de graça. Então, eu peço de forma muito humilde o like pra vocês. Vão deixando o like aí que isso ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia-a-dia, no crescimento, no desempenho e no desenvolvimento do canal. Galera, Juliano Galopo, né, muito provavelmente não jogará pelo São Paulo, né? Não é que ele não jogará, é que não vai ter as oportunidades, né? Não vai ter um trabalho sendo feito em cima dele com esse treinador, né? Se é que eu assim, eu posso chamar o Thiago Carpino, né? Com esse cara, com esse rapaz que está ocupando o cargo de técnico do São Paulo, que já mostrou ser incapaz, né? Que já se mostrou não estar à altura. Agora, mas tem boas notícias, viu, galera? Tem a situação de momento é que Galopo e Ramos Rodrigues não vão jogar. Bobadilha. O time é ridículo, né? Não o elenco. O elenco a gente sabe que é fortíssimo. Mas a montagem é ridícula, é patética, né? São Paulo não fez frente pro Ituano, foi eliminado pelo Novo Horizontino. É um futebol muito fraco. O treinador aí, o técnico, né? O cara que está ocupando o cargo de técnico do São Paulo, o rapaz aí, Carpini, ele não sabe montar nada. Ele tem convicções completamente equivocadas. Ele não sabe a posição de alguns jogadores. É um trabalho pífio, ridículo e muito fraco, em que a diretoria do São Paulo tomou a decisão momentânea e falou que o Carpini vai continuar no cargo. Só que assim, se a gente pegar e olhar o tempo, é claro que é muito recente a chegada do Carpini. É claro que faz muito pouco tempo e que precisaria de mais tempo pra análise. Caso ele fosse um treinador de nome, caso ele tivesse um currículo, caso ele tivesse experiência, a bagagem necessária pra treinar um time do tamanho do São Paulo, coisa que ele não tem. Então o Carpini, ele foi uma aposta que deu errado, que tudo aquilo que a gente imaginava veio à tona, né? Ele não tem experiência, ele tem convicções equivocadas, ele não tem o domínio do elenco por conta da idade dele, por causa da... Ele não tem ainda os requisitos, né, de um grande treinador pra ser técnico do São Paulo. Então é por isso que a gente já viu que não serve. A diretoria... Qual que é a boa notícia aqui pra vocês? A diretoria falou que não vai demitir agora e tal, porque a gente sabe que isso é uma jogada de... É um discurso. A gente sabe. A verdade seja dita, é um discurso. A diretoria chegou e falou, não, não tem o porquê, como assim? O cara tá... Ele tem pouquíssimo tempo no cargo, não tem nem 20 jogos, peraí, não é assim. Dá até pra entender o lado da diretoria, né? É realmente chato. Só que nós, torcida, que nós podemos... Que nós somos a alma do São Paulo, né? Que nós somos o São Paulo, nós podemos falar. A gente sabe que esse cara precisa ser mandado embora agora e a diretoria sabe disso. Só que uma coisa é eu falar aqui e a diretoria falar lá. É complicado. Então, a diretoria ouça desse discurso e de oportunismo pra não chegar e falar, não, nós vamos mandar ele embora agora, pra não ficar muito chato, né? Muito pesado. Mas a gente sabe que o Carpini, ele já é um técnico demitido do São Paulo. É só uma questão de tempo. Agora, o que a gente espera é pra que não jogue fora a Libertadores, nem o Brasileiro, nem a Copa do Brasil, né? A gente espera por isso. Então, a diretoria precisa agir rápido. Então, eles estão falando que o Carpini vai continuar, mas a gente sabe que é uma linha muito tênue. É uma corda muito bamba entre a continuidade do Carpini e a demissão agora. E aí, nós temos elementos, né, simplesmente injustificáveis, né? São convicções patéticas, ridículas, né? Que, é assim, não é você, não sou eu, não somos nós que estamos pegando no pé do Carpini, não deixando o cara trabalhar. É o cara que não se ajuda, né? Ficou ridículo pra ele não ter colocado o Galopo pra bater o pênalti, uma vez que o São Paulo iria pros pênaltis. E não é, o ridículo não é só isso, né? O ridículo não é só isso. O... A gente viu que o Galopo, ele, não só no jogo contra o Novo Horizontino, mas antes mesmo, o Galopo, ele é uma escolha técnica interessante, né? Ele é um jogador interessante que foi esquecido por esse técnico, vai. Por esse treinador, que pra mim é incapaz de dirigir o São Paulo. Por esse treinador, foi esquecido. Ele vinha usando o Galopo depois, de forma inexplicável, não usava mais. Ou seja, a gente não sabe o que ele pensa, a gente não sabe o time dele, a gente não sabe o que ele... A gente não sabe o que ele vai fazer no próximo jogo, o que ele entende por futebol. Ele, do nada, tem um jogador que ele tá usando, igual o Nicão. Quando ele entrou com o Nicão, não tô nem criticando o Nicão aqui, tá, gente? Embora eu acho que não tem condição de ser titular hoje do São Paulo, nem quando tiver, né, quando se recuperar aí. O Nicão entrou de forma inexplicável na final da Supercopa contra o Palmeiras. Aquilo ali a gente falou, nossa, mas estranho. A gente achou no mínimo estranho, porque era um cara que ele não vinha usando. Então você não sabe, ele pode chegar e ele pode entrar com o William Gomes, que ele não usou nenhum jogo, ele pode entrar com o William Gomes de titular no próximo jogo. Aí você fala assim, mas não é possível. Não é, é estranho, porque é difícil, né? Ele não nos dá nenhum indício, ele não nos dá nenhuma dica do que ele vai fazer. E aí, quando ele faz essas coisas da cabeça dele, e de forma que ele aparentemente nem pensa, o desempenho do time é esse. A única jogada que tem é quando o Lucas driba três ou quatro jogadores. Então, o Galopo, e assim, a eliminação pelo Novo Horizontino, nós nem estamos colocando a culpa nos que bateram o pênalti, né, no Michel Araújo e o Diego Costa, que erraram os pênaltis. Eu nem coloco a culpa nesses caras, porque poderiam ter feito o gol de pênalti. O pênalti é meio que uma loteria ali e tal, aquela coisa toda, né? Agora, o que pra mim é muito mais ridículo é não ter ganho, né? Não ter feito, e não é nem o resultado em si. É uma partida ridícula, né? Tecnicamente, taticamente falando, contra o Novo Horizontino. Isso não é razoável, isso não é aceitável com o elenco que ele tem na mão. Então, a bola poderia não ter entrado, né? A gente poderia ter sido eliminado em uma situação de muito azar, mas o Novo Horizontino, na verdade, é que jogou de igual pra igual com o São Paulo, sabe? Então, é muito, é muito, né? É uma demissão justificada já. E aí nós temos caras que assustam, né? Como o Galopo, Bobadilha e o Ramos Rodrigues, né? São três caras que não têm nenhuma chance no São Paulo. As chances que tem é no final do jogo ou bem improvisado. Bobadilha entrou de forma sempre improvisada, né? Não tem chance e, aparentemente, o Galopo... O Ramos, eu não vou nem falar do quanto joga, né? Mas o Galopo e o Bobadilha, pra mim, são dois jogadores muito promissores. Dois jogadores que eu queria ver muito mais no São Paulo, né? Ver caras que, aparentemente, têm qualidade técnica e poderiam, sim, ajudar muito. Difícil falar, ah, esse tem que ser titular absoluto. Mas poderiam contribuir muito mais. Poderiam jogar alguns jogos titulares. Poderiam entrar mais, né? É um trabalho que, infelizmente, não tem lógica. E essa do Ramos Rodrigues aí agora... Não vai jogar, né? Não vai... Não sabemos quanto tempo. Pra mim, o Carpini fica muito pouco no São Paulo, viu, gente? A decisão da diretoria tá tomada, mas, pra mim, é o que eu já falei pra vocês. Pra mim, é um tempo muito curto, muito pequeno. Só que a gente, de novo, a gente perde, né? Quem perde é isso aqui, ó. É o São Paulo. É a instituição São Paulo. Porque a eliminação tá na conta do Carpini. Não tá na conta dos jogadores que perderam o pênalti. Tá na conta do Carpini. Só que isso vai ficar pra sempre na história do São Paulo. E a dor aqui fica no torcedor, né? No torcedor. Então, quem perde somos nós. Um técnico incapaz de treinar um time. Um técnico que já mostrou ser incompetente o suficiente pra treinar um time da grandeza do São Paulo. Que não sabe a posição, não sabe extrair, não sabe utilizar o que talvez seja o melhor jogador do elenco. Se não o melhor, o segundo melhor. A briga tá entre Lucas e Rames. Dois jogadores que claramente poderiam jogar juntos. E aí a gente vai perdendo, né? A gente perde a cada dia porque não tem trabalho sendo feito em cima do Rames Rodrigues. Pra mim, mentiu na coletiva, né? Pra mim, aquilo é mentira o que ele falou. Porque os treinos são fechados, a gente não sabe. A equipe, o elenco não treinou nos dias. Ele falou que não treinou a semana toda. Pra mim, ele tenta jogar algumas coisas nas costas do Rames Rodrigues. Coisa que eu acho patético. O Rames nem do time, o Rames hoje, ele não faz parte do elenco. Ele não faz parte do time do São Paulo. Quando ele entra ali, ele entra de forma completamente esquisita, completamente estranha. Porque ele parece que ele não é um cara integrado ao elenco. Porque não tem trabalho sendo feito em cima dele, né? Então, não faz o trabalho que ele se propõe. Tudo é culpa do Rames, né? Se o Rames não entrar, ah, ele não treinou. Se ele treinou, ah, ele treinou, mas não foi bem. Ah, se ele postou foto, ele quer expor o técnico. Ah, se ele não jogou, aí, tá vendo? Não serve pra jogar. Se ele joga, aí, tá vendo? Não resolve. Se ele bate pênalti, aí, perdeu pênalti ou não fez mais que a obrigação. Se ele não bate, aí, ó, tá vendo? Se escondeu. É tudo na culpa. Muito fácil, né? É muito fácil você fazer uma análise em cima disso, né? Só colocar nas costas de um jogador só porque ele tem nome, né? E aí você se esconde atrás da sua incompetência, dando desculpinhas esfarrapadas e tendenciando uma informação, tendenciando algumas coisas de forma canalha pra torcida do São Paulo pra desviar a sua real incompetência. Então, com a continuidade desse cara no comando técnico do São Paulo, muito provavelmente o Rames, Galô, Bobadira, não vão jogar. Não irão atuar pelo São Paulo. Podem jogar pouquinho, né? Pode entrar ali de forma blasé, né? Ah, entra um pouquinho aí, entra 15 minutos. Vai lá você. Eu entendi que naquele momento seria melhor colocar o Bobadilha. Ah, eu entendi que o Galopo ali é o 56 contra o... Qual que é o time? Agora não vai mais pegar os times do Paulista, né? Mas eu entendi que era pro Galopo entrar ali, jogar um pouquinho ali e não funciona. É que ele não fala que não funciona, né? Sempre tudo funcionou muito bem pra ele, né? Mas caras como Bobadilha, Galopo e Rames, por exemplo, tá? Tem mais aí. Ferraresi. Caras que a gente vê que tem muito potencial e não tem oportunidade nenhuma, com esse cara não tem chance nenhuma. E de novo, quem paga caro, quem paga muito alto essa conta, é isso aqui, ó. É a instituição São Paulo, que fica os vexames, o resultado fica aí pra instituição e nós, que realmente amamos o clube. Então, diretoria, vamos se mexer o quanto antes, tá? Vamos mudar esse cenário agora e demitir esse cara que já mostrou ser incapaz de treinar um time da grandeza do tamanho do São Paulo Futebol Clube. O vídeo de hoje foi, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando o like. Obrigado e até a próxima.